A gente fala agora sobre terrenos baldios. Somente neste ano, gente, a Prefeitura de Três Lagoas já aplicou mais de 100 multas aos proprietários de terrenos baldios sujos aqui em Três Lagoas. Acompanhe a reportagem. Além da aplicação de multa, a Prefeitura de Três Lagoas iniciou a roçada do mato e limpeza dos terrenos que se encontram em situação crítica. Os custos do serviço de limpeza são cobrados dos proprietários, já que o município não tem obrigação de limpar terrenos de particulares apenas de áreas públicas. Mas quando o terreno coloca em risco a saúde da população, devido ser local com acúmulo de lixo, entulhos e com recipientes que servem para a proliferação do mosquito transmissor da dengue e leishmaniose, além de servir de abrigo para escorpiões, a Prefeitura faz a limpeza, como destaca a secretária de fiscalização da Prefeitura, Marília Gabriele. A Prefeitura está fazendo, sim, a fiscalização, como tem feito todos os anos. É importante ressaltar sempre para toda a população que é proprietária de lote não edificado, no caso terreno que não tem construção, obrigação é do proprietário de fazer a limpeza do terreno, não é da Prefeitura. A Prefeitura age em casos extremos, que ela julga de acordo que precisa da sociedade, que tem que manter aquele terreno limpo, perto de creche, perto de escola, perto do posto de saúde, então a gente vem com o nosso maquinário e faz a limpeza. Então a gente já está organizando, já agora do início do ano, com o nosso cronograma, para efetuar as limpezas dos terrenos que não estão limpos. E depois tem uma cobrança, o proprietário paga por essa limpeza? Tem, tem uma cobrança, sim, a gente faz a cobrança, ela é meio o fim em cima do metro quadrado do terreno. De acordo com a diretora de fiscalização, é mais viável o proprietário limpar o terreno do que arcar com as despesas da limpeza feita pela Prefeitura. Por exemplo, o custo do serviço de limpeza em um terreno grande no bairro Santa Luzia, que estava tomado por Mato e Entulho, custará ao proprietário cerca de 40 mil reais. Caso a Prefeitura execute a limpeza, além da multa, será cobrada a taxa de meio o fim por metro quadrado. Então é importante frisar para o proprietário que tem o seu terreno, para não chegar neste nível de cobrança, faça a limpeza do seu terreno antes da Prefeitura agir, que a obrigação é do proprietário manter o seu terreno limpo. Porque quando a Prefeitura vem para fazer a limpeza, a cobrança da taxa é bem mais alta. De acordo com o decreto municipal, não existe mais notificação aos proprietários. O fiscal se deparando com o terreno sujo, automaticamente o dono é multado. De acordo com a diretora, existe todo um processo a partir da fiscalização. Diferente de muitos comentários, Marília garante que as multas são cobradas e irão para execução judicial, em caso do proprietário não pagar e não realizar a limpeza dentro do prazo estipulado. A gente tem feito sim as execuções dos terrenos que não foram limpos e também que não estão sendo pagos. Então assim, tem um processo a ser feito, né? A gente segue todo um processo correto para que seja feito depois da execução. A gente encaminha para a nossa equipe jurídica e eles dão um andamento na execução. Porque não pode ficar em aberto a Prefeitura fazer a limpeza, gerar todo um maquinário, perder um tempo, limpando um terreno particular e deixar isso em banho-maria. Então é feito sim a execução. Depois de um processo montado, aí entra com a execução contra o proprietário. Se ele não fizer o pagamento ou se ele não manter o seu terreno limpo. A diretora ressalta que a Prefeitura tem intensificado a fiscalização. Sim, a gente está bem assíduo aqui na cidade de Três Lagoas. Desde o ano passado, que foi quando eu assumi a... E nos outros anos também, então desde o ano passado que eu posso dizer com mais afinco, a gente está fazendo uma fiscalização bem pesada em cima dos terrenos. Fazendo a notificação no ano passado, fazia. Agora já não faz mais. Então a gente já está entrando direto com a multa. Então uma mudança que teve aí, que é até bom ressaltar isso. Proprietário de terreno, limpe seu terreno. Por quê? A gente não vai mais fazer a notificação. Veio o decreto, nós vamos já multar de cara. E os fiscais estão em obras, estão em loco e estão fazendo as multas, inclusive com o cronograma da limpeza. Agora, aquele decreto publicado no Diário Oficial, com a relação, não existe mais. Todos que estiverem sujos, automaticamente já tem multa. Automaticamente. A gente passa, constata em loco e já emite a multa. Então é bom frisar mais uma vez para os proprietários de terreno, que não estão com seus lotes limpos, que limpem os seus terrenos. Para depois não gerar essa surpresa no final do ano, quando forem tirar o IPTU, ou no início do ano, quando forem tirar o IPTU, estão lá com aquela dívida gigantesca do lote que não foi limpo. Basta andar pelas ruas de Três Lagoas para se deparar com terrenos, assim como este, tomado pelo mato, cheio de lixo e materiais inservíveis. Em Três Lagoas, são cerca de 40 mil imóveis não edificados. Muitos deles estão sujos, proprietário não limpa, e os moradores acabam contribuindo para jogar lixo no local. Além da denúncia que eles fazem, que a maioria das denúncias que nós recebemos são dos vizinhos, o próprio vizinho é quem descarta o lixo no terreno não edificado. Então assim, vale a pena também a gente receber as denúncias e a população se conscientizar. Não é só porque o terreno está limpo ou porque o terreno está sujo, que eu tenho o direito de ir lá descartar o meu material. A prefeitura disponibiliza caçamba, a prefeitura disponibiliza meios para ajudar a população. Então assim, evitar de que seja descartado o material no terreno. Gera a proliferação de escorpião, que a gente está tendo uma infestação aqui gigantesca. Então até depois filmar a questão dos materiais aqui acumulados, é isso que gera o escorpião. Não é só o mato. Não é o mato, o mosquito da dengue, o chikungunya. Não é o mato, é a tampinha de garrafa que está acumulando água que gera a larva. É esse entulho de metal e madeira que gera o escorpião, que faz a proliferação do animal. Então é uma sequência de situações que levam para que fique desse jeito que o pessoal reclama. Infestação de escorpião na casa, infestação de aranha, barata e bichos afins.